Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire Hoje estamos aqui comemorando os 20k, é isso mesmo galera, começando aqui a comemoração dos 20k Eu decidi postar um vídeo normal galera, numa partida que eu gravei Porque eu vou fazer o especial 20k ainda, tá? Vai ser ao vivo, uma live, aí no caso ao vivo, né? Que vai ser um x-corradão na factória aí, vou chamar os inscritos, vou chamar todos os membros da Alpha aí E, opa, tem um Platinho caindo comigo aqui? Cadê você Platinho? Tá aqui, não tá? Vamos procurar ele primeiro, aí eu já termino aí galera, cadê você? Tá aqui, não tá? Também não tá aqui Duas armas de rush, só o ouro, Platinho, tá aí em cima Platinho, pega o gelo na mão, né? Pra ter certeza Acho que ele tá ali, ó, já vi, corre, sobe, 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 ai, socorro, ele mudou todo o espadoso, tem, socorro Tem, morre Platinho, tem, morre Platinho, deixa o like, deixa o like Platinho, deixa o like, não xinga Só deixa o like, tamo junto é nóis Então galera, é, como eu tinha prometido, né? Quando a gente batesse os 20k A gente já ia começar a fazer live, então agora, provavelmente, esse vai ser o último vídeo do canal, tá bom? Então aproveita, compartilha o vídeo com seus amigos aí Deixa o seu like, já comenta no vídeo E é isso aí galera, vamos fazer o especial 20k também aí A primeira live ao vivo, né? Vai ser o especial 20k, que vai ser um x-porradão em cima do bingolão ali de Bimazaki Aí todo mundo se mata na porrada, cai todo mundo no mesmo lugar E se mata no porradão Tem essa tiroliza aqui, parece que eu escutei um tiro Eu tô jogando solo ranked, galera Mas tá muito hack, galera, é isso mesmo Pra quem quer pegar Messi, ó, uma dica pra vocês Pra quem quer pegar Messi, solo é mais fácil? É Mas tem muito hack na solo ranked, galera, tem muito hack mesmo Não é brincadeira, galera, tem muito hack na solo ranked Então não é bom você, não é aconselhável, né? Você jogar solo ranked até você pegar Messi Eu já peguei Messi no segundo dia, né? No caso eu gastei 2 dias e meio pra pegar Messi E agora eu tô jogando só ruchadão pra gravar vídeo e tal Pra vocês terem uma ideia, tem mais um servidor ainda, né? Que tá lagado pra caramba Mas o servidor ainda dá pra aguentar, né? É só você camperar que não tem perigo Agora, os hacks, galera, infelizmente, não tem o que fazer, cara Solo ranked tem muito hack Cada partida na solo, você vai encontrar no mínimo Uns 3 ou 4 hacks, cada partida Então é muito melhor você chamar o seu amigo e jogar em duo Ou você jogar em squad, tá? Olha, olha o hack aí, ó Acabou em 85, já morre lá na frente Tentar ir atrás dele, que se a gente achar ele ainda Acabou de matar ele, né? Porque daí a gente ganha um like Porque mata um hack, você sempre ganha bastante like, né? É só dar uma passadinha aqui no celeiro E eu vou ter que sair fora da safe, né? Então, se alguém me segurar fora da safe, já vou ter um bastantinho gelo, né? Pra me segurar fora da safe Vamos lá Parece que ele deve ter dropado o carro Ou alguém explodiu o carro Que eu escutei o barulho aqui antes Provavelmente deve ter dropado o carro aqui perto Aqui embaixo trava o carro, né? Geralmente Bom, mas aqui ele não tá Opa, tá trocando tiro lá embaixo O alfa já vai chegando roxando Sem dói, sem piedade Vamos levar o mapa inteiro hoje Olha, pra você ver Tem hack na partida Primeira safe Nem começou a fechar a primeira Começou agora, né? Matei o hack já Olha lá o carro dele, ó Matei o hack Tá vendo? Olha o like, ó Já comecei a ganhar like, tá vendo? Obrigado pelo like, gente Tamo junto é nóis Então é isso aí, galera Matei o hack mesmo Porque o alfa é desse jeito O alfa mata hack Que nóis é mito Nóis é uma lenda do Free Fire Ele já tinha matado um aqui Desgraçado Agora não sei Se eu matei o hack Ou foi o cara que matou o hack E eu matei o outro que matou o hack Então, galera Como eu tava falando Vou começar a fazer live ao vivo Provavelmente Esse vai ser o último vídeo do canal Mas eu ainda não tenho As horas exatas Os dias certos A live provavelmente Vou fazer as 8 horas da noite Ou 9 horas da noite Todos os dias, tá bom? Se eu não fizer todos os dias A primeira vai ser Eu vou fazer A primeira live vai ser Quarta-feira da semana que vem Quarta-feira Às 9 horas, tá galera? Então vocês já ficam preparados aí Já vão se preparando Conversam com seus amigos Já, ó Quarta-feira o alfa Parei de sair da frente Parei de sair da frente Vai sair não? Não vai sair da frente não? Então beleza Vou desviar então Pronto Não sai da frente na desvia Que negócio é esse? Tem outro carro aqui Tô me escondendo já Que eu to meio com medo Não sei se é rápido Já que eu vou quebrar o carro Estourou, beleza? Parece que tem gente atirando ele lá na frente Olha lá, tô falando Roubar a kill do cara Matei Morreu igual bosta Roubar a kill do cara Porque o cara ia roubar minha kill Então eu roubei a kill do cara Dei dois, três tiros Só matei Três kill já Top 15 Vou tentar matar primeiro Mais uns 10 ainda O alfa é apelão O alfa é apelão O alfa é apelão Tô falando meio baixo, galera Porque quando eu tô Meio rouco Tô com a garganta doendo Tá mais inflamada, né? O alfa tá com a garganta inflamada O alfa não pode fazer Aqueles rejeitos no placu Se eu puxar o capa Não foi Se eu puxar o capa Matou o passarinho Se eu puxar o outro capa Matou um gavião Vamos ruxar Vamos ruxar E se não ficar aqui Tentar puxar a capa Não vai Vai vir um bom avião Lá no ar E não vamos puxar o capa, né? Então vamos meter o ruxadão nele Ver se tem mina Não tem mina Parece que ele tá vindo Ele é doido Ele tá vindo Ele tem que ter Ah, se você ficar com a capa Não foi Ah, recarrega Pega a curva E não recarrega Ok, morreu com a bosta Platina Volta pro lobby, seu bosta 4 kill Top 13 Ó, segunda save Galera, acabou de fechar A primeira save Acabou de fechar A primeira save Top 13 Já matei 4 Tá muito fácil De pegar mestre, galera Mas é um conselho Que eu dou pra vocês Quer pegar mestre? Não joga solo Chama seu amigo Vai jogar em duo Ou vai jogar em squad Que é a mesma Se eu jogar uma granada Aqui só pra ter certeza Que não tem ninguém Pra não pegar eu nas costas Depois, ó Tem 7 gelos Tá só o ouro Bom, galera Também a equipe da alfa, né? Tá contratando novos membros aí Teve novos membros aí Na guilda alfa Tem vários membros Pro player, galera Muito top mesmo Nós já vamos começar A fazer também campeonato Ao vivo, tá galera? Vamos fazer campeonato Dentro da própria Dentro da própria guilda Valendo diamante Então se você quiser participar aí Comenta no vídeo E seu link Pra gente adicionar lá E já vamos fazer o campeonato Valendo diamante Galera, é isso mesmo Ao vivo O chatão Arranca ponto Bem Não tem ninguém Sempre fico em cima De alguma coisa Porque eu tenho medo de hacker Nunca dá pra você saber Quem é hacker Quem não é Parece que tem um cara Trocando aqui, ó Só esperar ele chegar Se tiver vindo Arrebenta na bala Só ter calma Ter paciência Daqui a pouco ele chega Vai chegar Ele vai ter que vir É só ter paciência Platina Não precisa pressa Só o Lohan Cash Você não pode ter pressa Vai lá Lá vem ele Não foi Tentou puxar Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Já tenta Ruxar Mete aquele gelinho Bem na cara dele Pra ele não Deixar ele rular Aqui Vai correr Filha da mãe Roubou minha kill Cadê você Platina Ai ai Minhas costas Ai ai Minhas costas Platina Tentou puxar Não riu Da bosta Atirna Voltou pro Lohan Sua merda Ai meu Deus Socorro Tomando tiro Nas costas Também O Alphar Vai Minha pergunta Não foi Já tomou 27 27 27 Pela minhas contas Já tá com 13 De vida só Meu Deus do céu Platina Vai morrer Igual bosta Tomou aquele rajadão Não foi Ai minha cabeça Papelão Opa Opa Minha cabeça Você é muito apelão 12 gelo Meu amigo do céu Se não der boiar Na partida Com 12 gelo Platina Pode ter certeza Quinta partida Volta pro Lohan Porque você é ruim Aí pulando Como uma gazela Vamos procurar o Platina Porque tem 6 kills ainda Tem 7 vivos Vamos tentar matar Por menos Vamos pelo menos Tentar matar Esses últimos 7 Que tão sobrando Aí Pra fazer bastante kill Na solo HanCAD Porque o Alphar É um deus Da solo HanCAD Um rei Um misto Uma lenda Ai socorro Atentou Jogou aquele gelinho Aqui Começou a bugar Tem gente Perto Pode ter certeza Que a prova Não foi Morreu com a bosta Atirna Volta pro Lohan Quebrar o carro Porque a gente nunca sabe Que errado Se não é Não sabe Se não é Se poder Tenta estourar o carro Tenta estourar o carro Vai Estourou 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 o carro Ruxou Tá fora da safe Olha lá Explodiu o carro Provavelmente vai estar Atrás da cerca Lá da árvore Tá rio antigo Tentou correr Não foi Tentou correr O Alphar rajou 27 Inseta a bota Sem boleta Sem nada Meu Deus Morreu com a bosta Tomou um K Pai Minha cabeça Olha o papelão Coitado Não tinha quase nada Esse aí pegou esse carro No início Estava andando de carro Até fechar a safe Só que ele passou Perto do Alphar de carro Daí complicou pra ele Pegar esse carro Jogar um gelinho Olha só perto do Alphar Joga o gelinho na frente Porque na hora de você entrar no carro Pode ser que tenha alguém Mirando no carro Só esperando você entrar E aí você entrou no carro Tu morreu com a bosta Tomou aquele capão Que você nem vê de onde veio Então joga um gelinho na frente Entra no carro E sai correndo Vai no drone Vê se tem alguém no drone Não tem ninguém Volta de novo Procura os platinhos 8 kill Top 4 Platinha Essa ainda é a terceira safe Esta ainda é a terceira safe Que tá fechando Tá fechando a segunda Apareceu a terceira safe Parece que tem alguém na guarita Aqui Vamos ver Cheio de luz aqui na guarita Vou trancar aqui Se tiver alguém Ele não pega Ele não subir na Se tiver mina terrestre também Já explode ela E aí o gelo Já segura a mina O gelo fica por trás Na frente da mina No caso Se a mina explodir Não mata nós Então é isso aí Não sei se não tem ninguém Ninguém nem se mexeu Não fez barulho Não fez nada Vamos dar só uma olhadinha aqui E dar uma conferida Beleza Não tem ninguém Vamos embora então Vamos de a pé mesmo Deixar o carro aí Porque é complicado Andar de carro agora Nessas últimas safe E você acaba tomando um capo Dentro do carro ainda Então não compensa Vamos pulando aqui Igual uma gazela Cadê os platinhos? Meu amigo Cadê os platinhos? O servidor começou a bugar Os pinguei está em 60 Começou a bugar Tem alguém aqui perto O Alpha tem certeza Aliás pra vocês Terem uma ideia O tanto que está bugado O servidor O meu celular é um iPhone 8 Não tem um mês de uso celular E aí quando chega alguém perto Começa a bugar tudo Larga tudo o celular Olha começou a logar Olha o gelo não vai Olha Tá vendo Agora ainda o gelo foi rápido Mas geralmente o gelo não vai Você tem que apertar Apertar um monte de vezes Igual o celular antigo Eu tinha E a internet está boa O cara parece que nem está ali Nem bobeira O cara não está ali não Será que ele correu para lá Eu jogo um gelinho para ter certeza O meu Deus O gelo demorou voltar E aparecer Olha está bugando Olha Caramba O cara está de SVD ainda Cadê ele? Deve estar no negativo do morro Vamos lá Vamos tentar roxar nele Vamos fazer o máximo de kill possível Isso aí Já mete aquele gelo Olha o gelo demorou ir Lagando para caramba Isso aqui você não puxa a capa nunca Se estiver lagando desse jeito Ixi nossa Parece que ele jogou granada também Jogou Corre Alpha Corre Alpha Ela mete aquele gelinho Joga o gelo Vai gelo desgraçado Está vendo O gelo demora aí Ela rostou Porque eu tenho que Eu tenho que usar O gelo está com o jeito Eu estou passando Morreu a bosta Jogou o gelo Não precisava Mas jogou o gelo Sete gelo ainda Então a gente não precisa De tanto gelo assim Heal o kit e acelera Só heal o kit e acelerar Não precisa mais lutear Porque é só pegar uma munição Zinha SMG Mas não precisa mais lutear Ainda conseguimos Três gelo ainda Estamos com dez gelo de novo Dá uma consertada No colete aqui Meu bem E acelera Vai pulando igual uma gazela Tem três vivos ainda Tem eu e mais dois Então vamos tentar matar Esses últimos dois Para a gente fazer Para menos umas dez kills Matar os dois Vai ficar com onze kills Platina pelão Ui Ai ai Essa porra Vai gelo Vai vai Ai Jesus Olha isso Meu Deus Que leve Já joga a fogueirinha aqui Porque agora Se o cara ruxar Vai dar problema Tentou puxar o capa Não foi Não puxar de novo Não foi Foi tudo na cabeça Do dedão do pé Não foi O Alfa vai morrer ainda Não é possível Não está contando o dano Já joga aquele gelinho Para conferir Para ter certeza Puxar o capa Não foi de novo Dá aquela ruxada Deixa rilar a vida Corre bem Corre Estou mudando aqui Corre Agora basta Platina Volta pro lobby Caraca Está doendo pra caramba Sai da frente Sai da frente Parede Olha o Platina Tenta rilar o kitzinho Que rápido O mais rápido possível Vai 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 Ah não vai adiantar Se ele já está vindo Meu Deus do céu Socorre Ele o kit Corre bem Tira a arma da mão Alfa Vai correndo Vai correndo Olha o Platina Está aqui Meu Deus do céu Socorro Não foi Meu Deus do céu Vamos para um cais No lugar Não vai dar tempo Sai da frente Platina Vamos sair correndo Vamos esperar Que ele vem Não vai aparecer Joga o gelo Para trás O Platina Está arraxando Deixa o like Boia 11 kills SoloHanket Não deu da SoloHanket Um medo Platina Ajuete-se diante O rei e diga Salve o rei alfa Salve o rei alfa Um Deus do SoloHanket Um medo da SoloHanket Um medo da lenda Platina Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos Quarta-feira 9 horas da noite Live ao